Setembro é o mês de inclusão das pessoas com deficiência. O chamado Setembro Verde começou hoje. Amanhã tem carreata inclusiva da APAE aqui de Oswaldo Cruz. Saiba como participar. E quero aproveitar a oportunidade e deixar um convite para toda a população oswaldo cruzense. Já que setembro, que nós vimos aí que é o mês oficial da inclusão social das pessoas com deficiência, nós aqui da APAE de Oswaldo Cruz sempre promovemos a carreata inclusiva. Na verdade, antes era a caminhada inclusiva. Nós saíamos pela Avenida Brasil com todos os nossos usuários e todos os colaboradores. Mas por conta da pandemia, nós também tivemos que nos adaptar. E ainda não acabou, né? Apesar de, graças a Deus, tudo ter melhorado. Mas nós vamos fazer novamente esse ano. Optamos pela carreata inclusiva. No dia 21, que é o dia D, né? De todo o mês de setembro. O dia 21 é considerado o principal dia da luta dessa inclusão das pessoas com deficiência. Então eu quero convidar vocês, né? Toda a população a estarem participando aqui conosco. A carreata vai estar saindo aqui da APAE de Oswaldo Cruz às 9h30. Então eu deixo aí o convite a todos vocês. Basta vir aqui até a APAE de Oswaldo Cruz. Nós iremos aí pela Avenida Brasil até o Cristo. A favor dessa bandeira que é tão importante na nossa sociedade. Um forte abraço. A APAE de Oswaldo Cruz está de portas abertas. Venham quando quiser conhecer o nosso trabalho. A APAE de Oswaldo Cruz está de portas abertas. A APAE de Oswaldo Cruz está de portas abertas. A APAE de Oswaldo Cruz está de portas abertas.